Aquela ali é uma ilha completamente deserta E eu vou tentar sobreviver passando a noite ali Sem suprimentos Tchau, galera! Valeu, Natan! Vou ficar aqui no barcão! Que vida boa! O barcão é todo nosso! É, pelo jeito eu vou passar as próximas horas sozinho Partiu! É, eu tava todo empolgado, mas não sabia onde tava me metendo Daqui algumas horas, quando anoitecer, a maré vai subir E se você reparar, toda essa parte de coral já tá coberta d'água Será que esse pedacinho de terra vai sobreviver? Mais uns passos Mais uns passos Depois de uma remada Longa Terra firme E agora que Natan já tá na ilha Nós vamos aproveitar o nosso barco, amor Eu tenho até uma cama só pra mim Ah, uma área de descanso? Aposto que ele não tem isso E o seu carnindo que tá aqui com a gente Trouxe até uma prancha pra gente se divertir Partiu dar um tibu, então Olha a diversão! Olha o tibu! Nossa, muito bom! Olá, baratazinho! Bruna? Eu vi que você encontrou um TikTok aí já, né? Sim! Uma mochila Isso, só que é sem suprimentos, né? Porque os suprimentos você vai ter que achar Pela ilha! Eles estão enterrados aí! Será que ele vai achar? Genial! Isso quer dizer que a produção espalhou três itens de suprimentos pela ilha E se eu quiser vencer esse desafio, tenho que encontrar eles até o final desse vídeo E de sobrevivência nessa mochila tem... Um chapéuzinho pra proteger do sol E o meu óculos da colmeia Só que ao contrário do que vocês estão pensando aí Essa ilha não é formada por areia E sim por corais Ou seja, vamos ver o que ela tem pra me oferecer Nem isso aqui que vocês estão vendo Isso aqui não é areia É coral triturado Não sei o que sobrevive aqui Tá divertido aí, tia? Será que o Natal tá se divertindo também? Não mais que a gente Com certeza não Um ano atrás eu passei a noite na menor ilha da Bahia E o mar quase me engoliu É, eu espero que dessa vez seja mais tranquilo, né? Porque essa ilha é gigantesca! Bora trovar a Bruna Tá com sede, Bruna? Ah, até que tô assim É bem, então Valeu Agora é sago? Tá Como é que você sabia que eu tô com sede? Ah, eu imaginei, tá mó calor Água solta! Não! Então vamos procurar, né? Eu não podia dispersar muito tempo Então procurei por cada cantinho da ilha Mas o meu câmera... Percebeu algo antes Nossa, tem que tentar ajudar o Natal de algum jeito O cara não para de procurar Natal! Tem uma coisa aqui! Olha aqui! Certeza que é coisa deles Um guia de sobrevivência? Alô, alô! Comenta, escuta! Fala aí, Natalzinho! Eu não sabia que vocês iam me dar dicas De um papelzinho aqui da ilha Valeu! É, a gente não deixa... Nenhum papelzinho, não! Que papelzinho você tá falando? Então quer dizer que... Valeu, Comenta! Ué, nem eu! Nem eu! Deve ser o sol que tá deixando ele doido Pelo jeito isso aqui é um guia com dicas de alguém que já tentou sobreviver aqui E a primeira dica é construir um abrigo pra se proteger do mar E ele fala pra construir com troncos e gravetos Como se tivesse uma árvore aqui, né? Ah, eu acho que esse guia aqui é de alguns anos atrás Quando ainda tinha árvore na ilha É, esse guia é antigo, mas esconde alguns segredos da ilha Como essa piscina privada que eu vou explorar ainda nesse vídeo O nosso forte vai ter que ser de areia mesmo Enquanto o Nathan tá procurando os suprimentos dele lá pela ilha A gente tem muito suprimento aqui, ó Tem comidinha, tem dois coolers cheios de comida e bebida Tem muita... Não, 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 né? Tem muita coisa aqui Como esse aqui é um dos pontos mais altos da ilha A ideia é fazer um quadradão de areia aqui Com as paredes grossas E aí a água vai demorar mais pra chegar É isso, mãos a onda Câmera, ajuda pegando um pouquinho de areia? Bora! Vamos ajudar também, né? Ô Nathan, esse punhado aqui ajuda? É... Ajudou, né? Valeu! Pelo menos uma parte do abrigo tá feita Se a água entrar por aqui Pelo menos tem essa pedra de coral Pra eu ficar protegido em cima Valeu pela ajuda, pai É nóis Mas o que o Nathan tá fazendo lá? Parece que é um forte de areia Nossa, mas vai demorar muito tempo pra ele fazer isso Eu tenho uma ajuda pra ele É isso? Nathan, eu fiquei sabendo que você tá construindo um forte É isso mesmo? É, tô sim Você tem alguma ideia? Olha, se você vier até o nosso barco aqui nadando Eu posso te dar um negocinho aí pra te ajudar Um negocinho? Será que é tipo assim? Uma escavadeira? Uma pá? Será que vale a pena? Será? Ah, tá ali do ladinho, né? Já dizia, Nait Arrisque tudo É pra já! Bora, Nathan! Finalmente Aí, ô Bruna Onde é que tá aquela pá? Vai ser de grande ajuda Pá? Que pá o quê? É uma colher É uma colher de sopa É, uma colher pra te ajudar a cavar Não tem nada melhor aí não? Não, é a colher mesmo Só a colher Vai dar certo Melhor que nada, né? É, pega aí Não deixa cair no mar, hein? Senão já era, né? Não deixa cair Tá bom Essa foi coisa? Meu único instrumento Valeu Boa sorte A colher Me arrisquei pela gente, hein, câmera? Vamos ver se funciona Bora! Vai, vai Acelera, acelera Hum, Nathan Acho que não tá adiantando nada, não É que não tem tempo, mas... Ah, esquece! E se esse guia maluco Não tinha nada a ver Com os outros buracos Que a produção escondeu os itens Quer dizer que eu ainda tinha que procurar bastante Item Cadê você? Cadê você? Item Eu acho que aqui... Corre, corre! É água! É água! É água! É água! É água! Pai! Pai! Olha! Olha! Ai, ai, ai Tá muito boa Calma, calma Calma, Nathan! Vamos guardar pra mais tarde Tem que economizar Tem razão Valeu pela dica da experiência É, mas pra matar a sede Bebe um golinho aí Tá bom? Tá Aí sim Mais um item pro nosso inventário A água Já faz uns 15 minutos Desde o primeiro item Podia ser, sei lá Um tronco, né, Rodrigão? Mas não vai adiantar pra nada Tronco? Mas pera aí, Nathan Tem alguma coisa aqui? Ah, esse aí Uns tênis É, cheio de areia Pra eu me proteger Daqueles corais No laguinho secreto da ilha Que a gente vai visitar daqui a pouco Perto dos tênis Eu encontrei o último item Um spray de mel Pra garganta Comenta aí se você quer Um mel do canal Nathan, cuidado Que aí tem tubarão, hein? Vamos ver se o Nathan Tem medo de ir Tubarão E aqui, Rodrigão No guia de sobrevivência Diz que Tem um lago secreto Naquela direção Lá longe É, no meio da ilha E se dentro do lago Tiver algum item Pra eu adicionar No nosso forte Nathan É bom ir logo Porque a maré Tá subindo É, perfeito Então, bora Mas antes É bom levar alguma coisa Do inventário, né? Talvez Uma água Não, né? Ou o tênis O tênis é bom, Nathan É, por causa dos corais, né? É isso, partiu É, pelo jeito aqui Já tem os corais Que podem cortar o meu pé Então, esse tênis Vai ser de grande ajuda Bora, Rodrigão Que vai anoitecer O nosso forte Ainda não tá pronto, velho Bora Vamos ficar debaixo da água, né? Vamos, Rodrigão Nosso tempo tá acabando Nathan, dá cuidado Tem muito ouriço aqui Ouriço? Ih, é verdade Olha quantos, Rodrigão Não é o nosso território Melhor a gente andar Com mais cautela Bora pra lá Bora, bora Cheguei aqui antes Que o Nathan Coloca até o mergulho O João encontrou Uma criatura bem exótica Que realmente Não tava nos nossos planos Eu acho que eu vou Deixa eu pensar Eu posso usar ele Pra assustar o Nathan Eu nem preciso mais Ser um tubarão Alguém sabe Que bicha é isso? Meu Deus Olha o tamanho disso Meu Deus É mó pesada É uma cobra do mar Uma enguia E depois de 20 minutos Andando sem parar Nesse território de corais Chegamos no laguinho secreto Aí sim, Rodrigão É o mó fundo E tem um monte de peixinho Vai lá, Nathan Aproveita Com certeza vai ter alguma coisa Pra nos ajudar no forte Hasta la vista, baby Por enquanto Só achei Areia Bora lá Chega o Nathan É, já dei tantas mergulhadas Que tava ficando cansado Nenhum sinal de um item Pra usar no meu forte Até que Que isso, João? Que bicho é esse, meu irmão? Perfeito Parece um alienígena, meu irmão Cadê ele? Eu perdi agora? Ah, não, não, não João, o que você veio fazer aqui? Que bicho é esse, velho? Eu ia te assustar como um tubarão Mas eu achei esse alien Engosmento Olha o tamanho Ô, editor Você que tá confortável Aí em casa Dá uma pesquisada Se essa enguia Podia ter nos engolido Hum, tá Deixa eu pesquisar aqui Peraí Enguia são peixes carnívoros? Olha, ela podia sim, Nathan Ih, podia João, é melhor a gente vazar Sai, sai E pra evitar que algum bicho estranho me pegasse Agora que eu descobri que tem enguias por aqui Achei melhor voltar nadando Por cima de todos os corais Mas quando eu cheguei Quê? A ilha tá muito menor que eu Vamos acelerar esse forte Faltam poucas horas pra anoitecer E não vai dar pra ficar debaixo da água Se a gente não construir alguma coisa mais alto que o nível da água Exatamente a cada uma hora que passava A maré subia mais E eu tinha menos areia pra ficar em pé O forte ia ter que acelerar Vocês acreditam se estou dentro da água com uma enguia? Que susto tomei eu, moleque Eu já sei da enguia, João Ah, walkie talk O único problema dessa aventura é o sol Justo aqui no guia fala Se proteja do sol Não dá pra sair pra comprar protetor, né? A galera do barco vai ter que me ajudar nessa Aí, galera do barco Ilha do Mel falando Ah, não tem nenhum protetor aí? Esse sol tá começando a arder Galera, alguém aí tem protetor solar? Bel, você tem protetor? Bebel? Eu acho que ela protege Você não tem, não? Eu usei todo o protetor que eu tinha passando no meu bolso Parabéns Eu já sei, já sei Capitão, Capitão Cargindo Eu sei de uma coordenada especial Onde tem um barro Que faz com que a gente fique protegido do sol A gente pode ir pra lá? Vamos embora Quais são as coordenadas? É, coordenada noroeste 114, menos 5 Simbora? Bora Eles estão indo muito longe Ah, e o protetor esqueceram? Oh, João, mas que lama é essa aí, hein? Que protege do sol O que eu ouvi falar? Meu primo indígena, Tupi Guarani, que falou Eu espero que você tenha razão, hein, João? Quero ver o Natan queimado, não Sentido noroeste Positivo, Capitão Capitão Cargindo, é aqui mesmo Pode parar aqui A lama tá aqui embaixo Aí, embaixo? Aham Você vai ter que pular, então, pra pegar, né? Não era com você? Não, não, não Você que deu ideia É você que pula, né? Vai lá, João É pelo Natan, né? Mas, ô, João Você tem certeza que é aqui mesmo? Absoluta Então, tá bom Espero que seja verdade, hein? Tá cheio Tá cheio Aqui Ah, boa! Traz pra cá, então Conseguiu O barro Missão cumprida, João Ah, agora tem que levar lá pro Natan É verdade, tá longe, né? É, mas a gente tem o stand-up Você pode ir com ele Entrega lá pra ele, viu? Ei, ei, o João tá voltando O João tá voltando com alguma coisa na mão Finalmente Sabe o que é isso? Dois quilos de protetor? Não É barro Gostou? Que barro? Era pra pegar protetor, cara Ah, tá bom É protetor, sim Como assim, protetor? Ah, long story Meu primo que me ensinou Ele é indígena Tá bom Tá valendo Valeu Quer mais? Pode ser Vou passar nas mãos Sem evitar a insolação, né, Colmeia? Oh, que cheiro bom Depois de algumas horas na ilha deserta A fome começou a apertar E daqui a pouco não tem nem mais luz É O guia tem que me falar algum jeito de ganhar comida, né? Ah, peraí Todo dia em um determinado horário Uma árvore derruba seus frutos Que são levados pelo mar Até a ilha Ô, Rodrigão Será que isso aqui é verdade? Eu não sei Isso é verdade Mas se for é melhor a gente correr pro sul da ilha É onde as frutas podem chegar É, chegou no momento que eu tava me transformando em um náufrago da ilha Tô acreditando em tudo que esse guia da sobrevivência me diz Cadê? Cadê essas maçãs? Cadê essas maçãs? Cadê? Cadê? Rodrigão Se é pras maçãs chegarem de algum lado da ilha Chega isso aqui Mas não tem nenhuma maçã não Vai lá olhar Maçã Ah, não é maçã Não é maçã Ali, meu irmão O que é que tá certo? Rodrigão Dá a minha Minha primeira comida Noras Meio salgadinho Mas tá valendo É, se passaram mais algumas horas e escureceu Zero poste de luz nessa ilha, né? Era bom ficar no meu forte É, a comédia tá ficando escuro real Não entrega iFood aqui não, né? É, o que tá aí? Fala, Carlindo Ô, tá bem escuro pra falar a verdade Você tá precisando de alguma coisa? Uma iluminação? Alguma coisa pra terminar aí? É, eu tô vendo aqui de longe Tem uma luzinha com você, né? Seria perfeito Como é isso aqui? Você acha que dá pra enviar pra eles? Claro que dá Você pode levar isso pra eles lá E eu fico aqui devendo a roda do barco Tá, eu posso Aí sim, aí sim Perfeito A Bebel e a Bruna Também vão te ajudar Ai sim, tô na família Fechou Tô na guarda, galera Valeu, Carlinho A circulação está indo Eu tô a um, dois, três, quatro passos da água Natan, vamos arrumar esse borde, então Chega, galera Falta pouco tempo Pô, a gente não quer ficar coberto de água, né? Chega rápido As nove Perfeito Perfeito Agora a gente Vamos à obra Dois cavam e dois erguem as paredes Bora, bora, bora Eu vou ser cavão, mãe Essas ondas não podem ser Se a gente não construísse o nosso forte mais alto agora Ia ter que passar a noite coberto de água na ilha deserta Bora, bora, bora Um pouquinho mais ali Bora, bora, bora Pô, time, perfeito Esse mar não vai nos engolir Não, bora, perfeito A gente trabalhou até que deixou o forte preparado Pra não ser engolido pelo mar na madrugada, né? Mas as nossas forças Foram pro brédio Ai, galera Obrigado pela companhia Ai, você acha que eu ia te deixar aqui sozinho, filhote? É, quem tem tudo tem amigo Ai, quem é amigo tem tudo, né? É, e fica melhor ainda quando estamos juntos E não vamos esquecer que sempre tem que ter alguém pra filmar toda essa aventura, né? É, passar literalmente 24 horas nessa ilha foi sair da minha zona de conforto Mas cada momento aqui foi surreal O mundo é gigantesco, Colmeia E a nossa missão é viver e explorar cada canto dele Boa noite, galera Boa noite Tá confortável isso aí? Não, tchau Que os deuses do YouTube estejam com a gente Tchau Eu acho que já passou Tá amanhecendo Tão amanhecendo Se liga Ei A gente conseguiu A gente conseguiu 200 mil likes pra mais vídeos assim Se inscreve no canal e rumo aos 20 milhões Até a próxima aí Fui